E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, dois cupons para o PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre se é um cupom novo ou uma promoção nova, você vê por aqui. E na descrição também tem o link de um outro vídeo com mais um cupom para o PicPay. Então, links na descrição. Vamos lá então, para ativar o cupom no PicPay, não tem segredo, você clica aqui em carteira, desce a página, vai ter a opção aqui de inserir cupom promocional. E aí você vai digitar o primeiro cupom desse vídeo, que é o cupom FZOR. Então, F-Z-O-R, tudo em letra maiúscula, como está aqui. F-Z-O-R e clica em ativar cupom promocional. Esse cupom aqui, ele é voltado para novos usuários. Então, se você tem uma conta nova no PicPay, ou alguém da sua família tem uma conta nova, basta você ativar esse cupom. Você precisa fazer uma compra de um mínimo de R$10,00. Pode enviar dinheiro para alguém, ou fazer uma compra, faz o que você quiser. Pagar um boleto, por exemplo. E aí, você ganha R$10,00 de cashback, R$10,00 de bônus, por ser um novo usuário. Vamos lá então, para o segundo cupom. Eu vou digitar aqui, NIC4, tudo em letra maiúscula também. E aí você clica em ativar cupom promocional. Esse cupom também é voltado para novos usuários. Então, mesma coisa. Se você tem uma conta nova, alguém, sua família tem uma conta nova, pode utilizar esse cupom e ganhar um bônus de novo usuário. Beleza? Lembrando, na descrição tem outro vídeo com mais cupom para você aproveitar. Tem também os links, ou melhor, o link do meu grupo no Telegram. Fico por aqui, até o próximo vídeo.